www.programatvk.com.br site oficial do nosso programa acesse e anuncie você gratuitamente a intenção de comprar um carro ou até mesmo o produto que você quer vender, é só clicar em classificado fique a vontade, o site foi feito pra você e é gratuito, como eu disse anteriormente de volta com vocês aqui na MCV Chevrolet, é isso mesmo tudo bem Daniel? Isso mesmo, tá bom Kennedy arrebentando a boca da sapucaia, tá aqui o Daniel ofertas imperdíveis pra hoje na linha 0, quilômetro Chevrolet, não é isso meu? imperdíveis, vamos começar com o primeiro carro? vamos começar, ali é uma Meriva Kennedy, Meriva Joy esse carro hoje, completinha pra quem tá pensando carnaval aí, já da família, tá na mão tá na mão, completinha Kennedy pronta entrega? Pronta entrega esse carro tá saindo a 44,990 44,990 e ar, direção, vidro, trava, é tudo vamos lá, a próxima oferta, olha só é um Astra, isso Kennedy, um Astra 2.0, 141 cavalos esse carro tá vindo de série ar digital e roda de liga, aro 16 isso já é 2010, a linha 2010 Kennedy olha só esse carro tá saindo a 46,7 46,7 reais é pro Astra isso agora, esse é um carro de astros, né? é um Astra esse aqui é um carro de jornalista estranho, sei lá como é sua cara Kennedy é minha cara, sabe que eu sou tão bonito assim? sua cara só é ruim não entrar dentro dele, né? mas vamos lá, você que tem em casa aí, pode financiar também essa máquina aí essa é a Captiva a Captiva 2.4 Ecotec esse carro, Kennedy, ela tá saindo a 86,990 86,990 86,990 isso, automática eu tenho coragem de comprar, hein rapaz? eu tenho coragem, eu tenho coragem completona eu dou que é tanque de guerra velho meu que eu tenho lá na garagem nisso aí pego eu dou, você pega também pego, sem problema Captiva, linda, linda, linda tem nas cores preta, tem que? tem preta, prata, toda pronta entrega, Kennedy uau, que espetáculo vamos lá pra outra oferta que nós temos lá atrás é Celta, vamos ver o Celta um Celta, duas portas, Kennedy o Celta hoje, 2010, ele tá saindo a partir de 23,700 23,700 reais pro Celta olha só que espetáculo 23,700 esse aí é o que? quatro portas esse é duas portas duas portas isso muito bem e lá do lado, nós temos o que? qual que é o outro lado? o lançamento da Chevrolet, o Agile o Agile ponto 4, 102 cavalos não podia deixar de falar do Agile ele já vem com ar digital, piloto automático, computador de bordo acendedor, automático, faróis tudo de série, Kennedy a propósito, o Agile vem em duas versões de motor também, né? não, motor é um só 1.4, 102 cavalos ele vem em duas versões LT e LTZ ah, então o motor é só 1.4 isso muito bem e tá pra quanto hoje o Agile? esse carro tá a partir de 38,990 38,990 e é pronto e entrega é pronto e entrega é pronto e entrega presta atenção vou dar o endereço pra você aqui na Avenida Rio Bahia em breve nós estaremos em novo endereço na Avenida Brasil, não é isso? isso muito bem, onde será o novo showroom? eu creio que o dia 27 vai ser a inauguração e você vai estar lá com a gente, né? se Deus quiser estarei lá dando cobertura mas enquanto isso não acontece você pode vir aqui ou pode ligar 0 operadora 33 3271 3279-1650 e tem o celular que fala também 84055740, Kennedy Daniel, obrigado a você eu que agradeço pode faltar de bons negócios, tá bom? você também TVC, um compromisso com você em 2010, obrigado porque negócio pra gente é coisa séria próximas ofertas tecno guarda sabe o que significa essa empresa? vou explicar pra você olha sistema inteligente de segurança e central de monitoramento 24 horas com câmeras inclusive pra sua residência ou pro seu comércio ou como queira e olha além do mais tem alarmes monitorados por GPS cercas elétricas e também rastreamento do seu automóvel embaixo você tem um número para obter informações é 0 operadora 33 3522 4200 ligue agora tecno guarda a tecnologia a seu serviço de volta com você aqui na via 13 veículos Vinícius como é que você fala? beleza? tudo bem? tudo bem graças a Deus estamos de volta mais uma vez começando a semana de pé direito graças a Deus pé direito, pé esquerdo, corpo inteiro tudo olha o primeiro carro que eu tenho que é um Polo, é isso? é um Polo Sedan 2008-2009 um carro com 26 mil km rodado novíssimo, novíssimo ainda na garantia esse carro hoje eu vou fazer a 41 mil e 900 reais 41 mil e 900 ABS, ABS freios ABS e Airbag tá? muito bem vamos lá o próximo que nós temos aqui agora é um Vectra Vectra 2.0 carro novo demais 2006 carro também com procedência excelente vou fazer esse carro hoje a 42 mil reais 42 mil reais exatamente vamos lá mostra aqui pra mim agora é o que? olha só que belezura é, carreta né? Corolla Corolla XLT carro novo demais máquina 30 mil km rodado 2009-9 você não tem o que falar, né? muito bem venha conferir a oferta desse carro aqui na loja vai falar o preço não? não vou falar sem graça estou teimoso tem problema não depois eu tenho o que? o que eu tenho ali? Passat Lebon 99 completas com banco de couro carro hoje na oferta mesmo hum tá pra quanto ele? pode falar o preço mesmo? pode, pode pode e deve 20 mil reais 20 mil reais olha tem até um Audi aqui rapaz esse é um Audi 2005 automático tip tronic turbinado e blindado vou fazer esse carro hoje a 44 mil reais 44 mil reais agora eu tenho o que? um Siena? Siena 1.8 completas com mais airbag e ABS carro 2008-2009 hoje eu vou fazer esse carro a 40 mil reais 40 mil reais ali eu tenho o que? é uma picape corsa? é isso? é uma picape corsa 2003 com ar mas essa aí é em Valadazes pode procurar que não existe carro novo vim demais com ar condicionado rodinha de liga leve vou fazer esse carro hoje a 16 mil e oitocentos reais 16 mil e oitocentos aqui tem o que? o Santana Santana 2001 completasso 2.0 na oferta por 19 mil e novecentos reais 19 mil e novecentos lá é uma picape estrada picape estrada 2007 com ar condicionado cabine simples hoje eu vou fazer esse carro na oferta 27 mil reais 27 mil reais mostra aqui pra mim por favor câmera 2 mostra aqui pra mim é o que? é um Fiesta esse carro? é um Fiesta sedã com ar condicionado direção hidráulica travas alarmes hoje eu vou fazer esse carro 23 mil e novecentos reais mostra o pátio pra mim mostra o pátio pra ele olha só como tá balotado de capa tem Kombi tem raio tá pra chegar mais tá pra sair mais rapaz tem Uno tem Gol tem picape estrada tem Saveiros tem EcoSport tem Kombis tem Palio e Guedes tem Sacana tem Audi tem Focus pode ligar conversar com o Vinícius zero operador é 33 3276-5442 ou pelo celular 9989-5509 obrigado você Vinícius obrigado a você meu irmão ótima tarde bons negócios tá bom? tá bom teve cara um compromisso com você em 2010 porque negócio pra gente é coisa muito séria próximas ofertas MC Brindes MC Brindes uma empresa especializada em brindes pra sua empresa ou como queira camisas bonés bolsas e muito mais conheça a MC Brindes fica na Avenida Rio Doce 373 na Ilha dos Araújos em Valadares se preferir pode ligar zero operadora 33 3276-3393 MC Brindes de volta com vocês na Líder Automóveis chega mais Israel como é que vai? tudo bom? tudo jóia vamos lá para as ofertas de hoje? vamos primeiro carro o que que é mesmo? S10 olha só uma S10 2001 2001 completa de tudo 2.8 motor MWM diesel né? 4x4 4x4 nova demais espetáculo 37 mil vou dar de brinde o IPVA 2010 vocês estão vendo eu publicar esse mesmo carro aí por 47 mil reais e eu estou fazendo hoje a 37 eu não sei o que está acontecendo com vocês não aqui eu tenho um Gol Kennedy golzinho 2001 2001 1.0 8 válvulas raridade Kennedy ele é G3 por fora G3 por dentro com rodas de liga trava e alarme vou fazendo esse Gol hoje 15 mil reais 15 mil reais agora eu tenho um Astra grande Astra 99 99 carro completo de tudo 4 pneus Yokohama zerim zerim vou fazer nesse Astra hoje por 17,900 17,900 ali eu tenho uma picape estrada pequenininha picapinha estrada 2005 com direção hidráulica cabine estendida com banquinho traseiro de brinde olha só de couro da Fire vou fazer nesse estradinho por 20,900 20,900 pega o telefone liga pra cá agora meu liga pode ligar que vai dar aí negócio daí eu tenho um Palio Paliozinho 0808 flex quem tem que falar do carro não carro tá com 30 mil quilômetros rodados carro tá espetáculo de novo vou fazer nele por 22,900 com IPVA 010 pago olha só 20 e 22,900 muito bem aqui nós temos uma Saveiro que é de Saveirinha 2005 1.6 flex com ar e direção muito nova vou fazer nesse Saveiro 20,900 20,900 reais lá eu tenho um Fiat Uno Fiat Uno 93 muito novo ele tem rodinha de liga trava e alarme vou fazer nele 7 mil 7 mil reais aqui eu tenho uma Paraty olha só uma Paraty 99 muito novinha motorzinho 0 caixa de marcha 0 também vou fazer nesse Paraty hoje 10.900 reais essas e outras ofertas você encontra aqui na Líder Automóveis liga agora e faça a oferta a contraproposta pro Israel 0 operador 33 3273 8187 e tem o celular que fala com você né Israel tem 88050099 Israel obrigado a você ótima tarde com os negócios obrigado TV Car negócio pra gente é coisa séria vamos lá próximas ofertas